Se formos falar de preparação turbo, né? Temos o carro que ele já vem com o turbo de fábrica e tem os carros que a gente vai adaptar o kit turbo. Alguns casos a gente tem até que fabricar. Lembra que eu falei sobre o meu carro que eu tive que adaptar um kit turbo nele? Então, você pode adaptar em qualquer carro. Não existe um motor que não aceite kit turbo. Você pode fazer no motor de moto, no motor estacionário, enfim, qualquer tipo de motor 4, 6 ou 8, tá? Indiferente. A preparação turbo, pessoal, é difícil falar dela. Eu gosto muito do carro aspirado, tive vários aspirados, tenho vontade de ter mais alguns carros aspirados. Ainda como eu falei agora há pouco dos argentinos, dos Fiat. Eu tenho um kit aí que eu trouxe da Argentina para fazer os 1.9, você pega o Fiatzinho, o motor argentino e faz ele 1.9. Você faz motorzinho aí com 180, 200 cavalos que gira 10, 11 mil, entendeu? Então, é uma delícia. Para quem gosta de motor aspirado, tem várias opções. Agora, o motor turbo também sempre é um sonho. Já tive vários carros turbo. Meu primeiro carro turbo foi um Fusca, depois tive o Passat, depois tive uma Paraty, tive uma picape Corsa, tive um Gol. Eu tive duas Paraty's turbo, desculpa. Aí agora o Fiat Brava. E enfim, carro turbo é uma delícia. É gostoso, é forte, você pode fazer viagens longas aí sem problemas. Agora, tudo é uma questão de você se adequar. Eu já vi várias pessoas que falam assim, nossa, o turbo são dois prazeres. Um quando põe e outro quando tira. Realmente, no passado, a gente errava muito. Eu mesmo errei. A gente queria saber, sabe do quê? Meter turbo e meter dois, três quilos, entendeu? Hoje não. Hoje você faz carro turbo top com quilo. 800 gramas, 600, 500 gramas. Eduardo, mas tão pouco a pressão vale a pena? Depende. Vamos lá. Você pega um Fiat, um Brava. Um motor desse aqui. Motor original 1.8, ele tem 132 cavalos, tá? Na gasolina. Eu coloco o mesmo kit turbo meu aqui, não mexo em nada e coloco 0.5 de pressão na gasolina. Ele vai me subir em torno aí de 55% a 60% a potência do meu carro. Então, de 130 vezes 1.5, ele vai pra 180, 200 cavalos, 200 e pouquinho. Aí uns 220, 230, se a minha conta não tá errada. No motor todo original. Não fica um carro gostoso? Me diz um carro que sai de fábrica hoje, um carrinho mais simples aí, com essa potência. Eduardo, mas você me falou em turbinar no teu carro a gasolina. Sim. Você pode turbinar um carro a gasolina, a álcool, a metanol, a metanol com nitrometano, enfim, você pode usar o combustível que você queira. Eduardo, mas por que que todo mundo prefere o álcool? Ah, o álcool ele vem mais potência. O álcool você consegue um acerto mais fino. Não que seja mais fino, talvez a palavra não seja essa. O carro a gasolina você não consegue colocar muita pressão dentro, a não ser que você tire bastante ponto. E isso ponto é um caso muito importante, tanto no aspirado quanto no turbo, tá pessoal? Se eu fosse fazer esse meu carro aqui, a gasolina, com 0,5 de pressão, eu usaria o mesmo ponto que eu uso no álcool com 1 quilo, tá? Pra mim usar 1 quilo na gasolina é possível com o motor original? É, mas eu tenho que derrubar lá embaixo o meu ponto, trabalhar com 5, 6 graus. Se vocês pegarem, por exemplo, a linha Audi ou a linha Golf Turbo e colocarem o scanner e isso aí andar, em certas situações que entra a pressão, vem ponto 0, 2 graus, menos 2, menos 5 graus, tem ponto negativo. Então, a gasolina você não consegue abusar do ponto, tá? E no álcool você já consegue um pouquinho mais de ponto, o álcool ele te dá mais potência, porque ele queima, é um combustível que é menos volátil, ele queima melhor do que a gasolina. Tranquilo, pessoal? Vocês desculpem eu ficar me limpando assim, é que tá muito quente hoje e eu transpiro muito, então desculpa aí, pessoal. Mas enfim, no carro, no álcool, eu consigo trabalhar um pouquinho mais de pressão com um pouquinho mais de ponto. E aí, ponto e pressão, vem potência, tranquilo? Agora, Eduardo, você tá me falando que antes você tinha aí, usava 2, 3 quilos, agora você se contenta com 1. Só que antes a gente enfiava 2 quilos num carro com 8 de taxa. Hoje eu enfio 1 quilo num carro com 11, 12 de taxa. Então o carro tem mais pegada, fica mais suave, mais econômico, mais prazeroso de andar. Talvez a potência final não seja a mesma, seja um pouco inferior, mas o carro fica muito gostoso. E detalhe, pessoal, não quebra, não te dá dor de cabeça, tá? Aquilo que eu sempre falei, carro quebra no original, quem dirá no preparado. Mas se você fizer as coisas certas, não quebra. Tem clientes aí com carro que passou de 100 mil quilômetros, carro que foi colocado kit turbo. Eduardo, você comentou que você tem pistão e biela forjado no teu carro, você falou que você pode usar no original, mas por que você colocou pistão e biela? Eu coloquei por causa de resistência. O meu carro eu uso, vocês viram nas gravações, eu uso pra fazer vários vídeos. É usado esse carro aqui quando a gente faz alguns cursos nível 2, que é o acerto de carro em dinamômetro, que a gente faz o curso presencial e a gente vai ter o curso online daqui uns dias, o curso de acerto. No presencial, cada aluno sobe e acelera o meu carro no dinamômetro. Então, no último curso que a gente deu, o carro deu mais de 200 passadas no dinamômetro entre sexta e sábado. Então, eu tenho que ter um carro que aguente, eu viajo com o carro pelo Brasil inteiro, por isso que eu prefiro usar pistão e biela forjado. E daqui a pouco a gente vai falar de qualidades de pistão e biela. Mas, enfim, num carro turbo, se eu for turbinar hoje um carro, eu posso simplesmente o carro encostar na oficina, eu coloco o kit turbo e não preciso abrir, dependendo da potência que eu vou ter. Agora, Eduardo, se eu quero fazer um carro de competição, um carro turbo de competição ou estar me preparando, eu tenho que preparar o cabeçote? Sim. É a mesma preparação do aspirado? Depende da preparação do teu aspirado, mas é muito parecida. Não, Eduardo, é o seguinte, eu trabalhei o meu cabeçote, mas não mexi em taxa, eu fiz um retrabalho no cabeçote e coloquei um comando para aspirado. Agora, se eu voltar o comando original, eu posso colocar o turbo? Pode, se você não tiver muita taxa de compressão, você pode colocar, sim, o seu kit turbo sem problema nenhum. Cuide sempre taxa, tá, pessoal? O turbo, se você pode, ah, eu posso ter um turbo com 14 taxa? Pode, só que você tem que usar bem pouquinho a pressão final, ele vai ter bastante pegada, então você não pode ter muita pressão final, senão realmente vai quebrar alguma coisa aí, tá? E pessoal, eu já vi muita gente também errando aí no dimensionamento de kit turbo, do kit, de coletor, de turbina, de borboleta, enfim, várias coisas que às vezes a pessoa se equivoca. Por exemplo, esse é meu motor aqui, motor 1.8, 16 válvulas, é um motor que ele é fraco de baixa, é um motor que gira, então eu tenho de média para alta. Se eu colocar uma turbina média para grande e um coletor de escape muito longo, eu vou matar o meu carro, ele vai pegar só de alta. Então eu tenho que ter um coletor de escape mais curto, os canos mais curtos, tá? E uma turbininha menor, para vocês terem uma ideia, eu uso uma PL240, para quem não conhece de turbo, a PL240, tirando as T3, as T2 original que vem nas caminhonetes aí, é a menor turbina do mercado. Ela é uma turbininha usada nas antigas D20, nas antigas F1000, é uma 42x48, é a menor turbina do mercado. Com 1 kg, esse meu motor rende 300 cavalos, então para vocês entenderem, não adianta eu colocar, eu posso colocar uma turbina maior? Posso, eu vou perder mais de baixa ainda e vou ganhar de alta, ok? Mas eu não quero, para mim 300 cavalos está muito bom. Então com essa PL240 eu tenho sucesso. A borboleta que eu tenho aqui é a própria do Mareia, do Bravo, então não é uma borboleta grande. Se eu colocar uma borboleta maior, eu ganho alguma coisa nesse motor? Não, eu posso até perder, porque a borboleta muito grande, se o meu motor não está engolindo tudo isso de ar que vai passar, ele até perde. Então eu já vi gente comprar borboletão grande e colocar e falar, meu carro não dá certo, meu carro é ruim de baixa, eu encosto, o motor já dispara, é ruim de andar, você vai lá, o cara tem uma borboletona grande, uma gamela. Você fala assim, tira, coloca uma borboleta menor, mas eu vou perder. Não, coloca, o carro fica gostoso e dá mais potência. Tudo tem que ser otimizado. Como otimizar isso, pessoal? Isso demanda vários estudos, é o que a gente não vai fazer isso agora aqui, porque não temos tempo hábil para isso e também não é o intuito desse vídeo falar de vários, de sobre contas, enfim. Estamos aqui para falar diferenças sobre preparações, tranquilo? Então assim, otimizar o tamanho de turbo, o tamanho do motor, otimizar, ah Eduardo, meu motor é 1.8, mas eu quero 400, 500 cavalos. Ok, então você quer uma coisa maior. Então você tem que usar uma turbina maior, não adianta usar uma PL 240, que você não vai conseguir essa potência. Você vai ter que partir aí para uma HX35, uma HX40. Quando se fala em HX35 e HX40, é o que todo mundo conhece. Pessoal, turbinas, na minha opinião, aqui no Brasil, chama-se Autoavionics. Eu estou aqui para fazer propaganda, porém as turbinas são demais, boa potência, boa qualidade, um atendimento excelente do pessoal lá da Autoavionics. Liguem lá, falem com o Juninho lá, falem que vocês são alunos do curso da Inject School, que vocês têm um desconto especial com ele lá. Falem com o Juninho na Autoavionics. Pessoal, intercooler num carro turbo, primordial, excelente. Por quê? Principalmente se você for pegar estrada, tá? Se você for pegar estrada, é primordial. Porque o ar, quanto mais frio entrar, as moléculas se aglomeram, né? No intercooler esfriou, entraram mais frias. Quando entra no motor que vai explodir, você tem maior número de moléculas, se expandem. Então você tem uma maior potência. E esse ar entrando frio no motor, ajuda na potência. Então, vai fazer um carro turbo, por favor, coloquem o intercooler.